Olá pessoal, vamos resolver a questão da prova de matemática do Enem 2021. Se você gostar deste vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos à questão. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cujo a velocidade V varia com a temperatura T maiúsculo da máquina, de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Bom, para descobrir quando a velocidade do pistão se anula, nós temos que saber quando o valor dessa expressão se torna zero. Pois bem, se V é igual a zero, então isso significa que T ao quadrado menos 4 também é igual a zero. Se T ao quadrado menos 4 é igual a zero, então T ao quadrado é igual a 4. E extraindo a raiz quadrada, nós obtemos aqui então que o T ou é mais 2 ou é menos 2. Portanto, T é igual a mais ou menos 2. Isso significa que quando a temperatura dessa máquina for ou mais 2 graus Celsius ou menos 2 graus Celsius, a máquina poderá apresentar falha de funcionamento. E essas... precisamos agora calcular quantas vezes a temperatura foi mais 2 ou menos 2 graus Celsius durante as 10 horas de funcionamento. Olhando o gráfico aqui, nós vemos que na faixa dos 2 graus Celsius, a máquina teve duas vezes que ela chegou nesse valor, aqui e aqui. Enquanto na faixa dos menos 2 graus Celsius, ela encostou nesse valor em três oportunidades, aqui, aqui e aqui. No total, então, ela chegou à velocidade nula 3 vezes com menos 2 graus Celsius, 2 vezes com mais 2 graus Celsius, no total, 2 mais 3, 5 vezes. Portanto, a velocidade do pistão se anulou 5 vezes durante o funcionamento, o que corresponde à quantidade colocada na alternativa E, 5 vezes. E aí